. Não era zumbi... Não era fler, não. Os zumbis estavam andando e não estavam correndo. É, mas tem uns que estão perdidos não do mato, não. É que os zumbis desse jogo são muito bugados, né. Um cara correndo no meio da rua armado! Correu, passou na casinha de madeira, vai tomar água, vai tomar água! Vem tomar água Tá armado Vamos combinar e atirar junto Tá Ele passou, não sei se ele vai tomar água não Ele não tá atrás da vermelha Passou correndo Deixa eu ver Tá entrando na casinha de madeira Do lado da casinha de telhado branco Do lado da vermelha Saiu Tá indo pra delegacia Tá indo pra delegacia Entrou Eu acho que ele vai lá na bica Ó Tô vendo, tô vendo, acendeu o flare Acendeu o flare Pô, vai rolar o PVP Vai rolar o PVP O outro tá indo pra lá Tirou, vocês ouviram o tiro? Tira lá no outro peladinho Peladinho lá no meio Ó, em cima da delegacia Em cima da delegacia Pode matar? Caiu Caiu Caiu? Não, tá lá em cima Bug do jogo Bug do jogo Pra mim, pra mim Pra mim Ó, se ele parar Vai, ele tá atrás das árvores Se ele parar eu atiro, cara Tenho visão dele O cara quer se matar, mano Ficar fazendo isso também Puta, cadê aquele outro cara armado, mano Aquele cara sumiu Aquele cara que tem que se preocupar Não é esse daí, não Ah, ele não vai subir pra cá, não Ele subiu, os caras matam Ele sabe muito devagar Ó, tá parado Tá parado Mata É onde? Acertei Acertou? Cortou Aham Acertei também Ó o outro lá Acertei o outro, acertei o outro Acertei, acertei Correndo lá Passou perto da casinha azul Acertei um tiro nele Acertei Acertei um tiro Esse eu não vi Ele tá sangrando, cara Acertei um... Acertei nas costas do cara, velho Ah, ele foi pra onde? Foi em sentido, aquele trailerzinho azul Acertou? Quem que atirou? Eu tô atirando o cara lá no meio da rua, velho Nossa, mano Certinho nas costas do cara o tiro, velho Boa, velho Boa Eu também Eu te dei um nas costas? Você tá perguntando pra quem, velho? Você tá Você pegou aquele lá de cima, né? Nós atiramos Nós matamos O da delegacia É Daí tinha um no chão Passou na frente Ele tava entrando na delegacia Ele viu o tiro e passou na frente Eu acertei as costas Ele foi atrás do trailer Deve estar na casinha branca ali Ou atrás do muro, né? Ou atrás do muro ali O cara... O cara matava luteado? Tava, tava luteado Tava com uma mozinha Ah, mozinha ali de boa ele tem, cara Nas costas dele Ou ele tá de mozinha ali Ou ele tá de... Eu esqueci o nome agora Essa arma que eu tô usando aqui É, blazer Blazer Ou mozinha ou blazer ele tem Isso, certeza Tá mais pra trás Essa árvore aqui, né? É Vou ficar dando muito a cara Perigoso Já que esse cara tá armado aí De ele matar, né? O cara tá de mozinha, negão Pega aqui em cima De boa Aquele da delegacia Tá lá ainda, ó Esse dele Morreu Morreu E morreu Tu acertou nas costas? Acertei nas costas A mochila dele Bem certinho na mochila Ah, cara É, eu também Cara Essa M70 aqui É o demônio, velho Pô, essa arma aqui que eu tô Também é muito boa, velho Eu falei, cara Peguei certinho, mano Mirei, pô Você pegou, acertou O outro seguido Já derrubou, já É, o que derrubou Foi o teu, né? Tava gravando isso aí Tô, tô gravando, velho Depois eu mando pra vocês o link Opa, beleza Vai upar no YouTube No YouTube Tô começando uma série Dezinha no canal Opa, legal A galera não gosta, né? Mas fazer o que? Eu gosto Tem nada Foda-se É, eles gostam de Minecraft É, tu tem que fazer o que tu gosta Não o que os outros gostam É Aí te dá pra fazer Fazer as coisas É que o canal cresceu Com Minecraft, né, cara? Daí é foda Daí cê muda Daí os caras ficam bravos Ó, ó Vamos ficar de olho De olho, eu tô de olho Tô de olho Não, eu tô preocupado Que o cara vai subir esses matos Eu tô pensando em subir mais pra sempre A gente tem uma visão daqui de baixo, né? Ó, vamos fazer o seguinte Fala Cadê o Maurício? Tô, na esquerda Aqui a nossa esquerda, né? Eu tô pensando de lá com o Maurício Lá pra aquele lado, cara Trocar de posição Vamos, vamos lá Vamos sair daqui Que pode ser que o cara Tá de vindo pra cá Certeza É que onde vocês estão É muito boa, né? O problema é que é mais Aberto Só que agora Eu não sei onde é que tá o Maurício Também não Ele deve estar nessas árvores Aqui embaixo, ó É, eu tô embaixo De uma árvore Tá, se tu escutar Fásco Só que aqui Nós não vamos ver Porra nenhuma É Acho que ele tá mais pra cima Não, tá, não? Aqui tem uma visão boa Aqui dá pra pegar Dá pra ver ali embaixo também, ó Nonde os carinha vêm Dá, dá pra ver Nonde os carinha vêm também É, só que a delegacia A gente já não vê mais aqui É, onde o carinha tava Então já era Que eu acho que o cara Não vai na bica mais Se ele sabe que tem sniper Ah, com certeza Ah, sim Se ele sabe que tem sniper Ele vai tentar achar os sniper Não vai na bica, não Cara, vocês tão andando? Ele tá parado agora Parado aqui Vou andar agora Também Ah, desculpa É, eu tava mais pra cima de vocês Tá mais pra cima? Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo, tô te vendo Tá na árvore, né? Aí, ó É, aqui aí o que? É, cara, vamos Vamos tentar se posicionar Aqui nessa região Aqui, né? Vocês querem ir mais pro lado Aqui, pra esquerda E tentar pegar uma visão da rua Que pegue tudo reto? É, eu acho que Vamos trocar de posição Todo mundo E todo mundo pra esquerda Que eu acho que vai pegar Uma visão melhor É, mas ali é grigoso É, vamos rir É Grigoso Aqui tá bom, senão? Aqui Aqui já é mais um Estão com mais aberto É, esse é o problema Aqui é bom A posição mais Aqui nessa árvore aqui Tá uma boa, não tá não? Tá uma zona Pô, aqui é bom, hein? Dá pra pegar a bica ali A rua É, aqui é bom Ó, o foda ali embaixo, né? Tem a parte descoberta ali, né? É só ficar deitado, eu acho É Então vamos ficar mais pra cima, eu acho, cara Então vamos, então Olha, eu te digo uma Aqui, ó Tem dois Tem um pinheiro aqui, ó Aí em cima? Esse pinheiro aqui Aqui, ó Aqui onde eu tô, ó Olha aqui onde é que eu tô Tô indo Deixa eu ver aqui como é que é É foda É embaçadão É ruim? Aqui onde eu tô é bom, ó Não dá pra ver a bica É isso que é o foda, né? Eu tô vendo a bica aqui onde eu tô, velho Deixa eu deitar aqui Aqui, ó Aqui eu vejo só a bica por um Por aqui nas árvores Eu não vejo a cidade É, eu também não vejo a cidade daqui, não Ó, ruim é isso, né? Só a bica, velho Eu vou subir um pouquinho mais pra ver o que acontece É, o que tem aqui, ó Acho que eu tenho a visão da bica e mais a parte de elétron Como eu tô aqui, agora Mais pra cá Mais pra direita porque Acho que ele aqui tá meio vazio Aqui eu acho que dá, hein É, não tem que ficar meio por aqui Aqui dá, hein Dá pra pegar a bica aqui Aqui é bom A bica aqui eu tô vendo toda A delegacia só não dá pra ver a delegacia, mas a bica não É, a delegacia não Mas dá pra ver tudo Eita Só se a gente for pra outra montanha aqui do lado Lá é ruim a visão de lá Lá é ruim? Olha, cara Eu acho que pra mim aqui Tá ótimo, né? Tá bom Vou aumentar aqui a minha pra 600 É, eu achei uma árvore boa aqui também, ó O bom é que tem esses matos, essas árvores aqui na frente, ó Tem três árvores, ó Uma bem no meio e duas no lateral Aqui Dá pra nós atirar de boa Eu só não tenho a visão da bica aqui, mas eu tenho as outras visões aqui Então vem pro meu lado direito aqui, ó Tá Vem aqui, ó Fica aqui no meu... Levanta e vem aqui pro meu lado direito, ó Tem visão da bica aqui? Claro Ah, eu tô tendo a visão da bica aqui Aqui, eu gostei daqui, né Dá pra ver a ruazinha onde todo mundo vai? Então eu aqui, né? Pega a rua, pega a casa vermelha É Pega lá atrás Um pedacinho da rua ali, tá bom E eu tô na árvore da frente aqui, ó Vocês tão escutando barulho de gente andando? Sou eu, pô É você? É, eu tô... Vocês viram onde que eu tô? Eu acho, não sabemos onde você tá É na árvore... Mas... É na árvore da direita? É na árvore da direita? Ah, entendi Eu já sei, já sei Tô tendo o teu pezinho Cara, aqui eu consigo cuidar toda a rua Até lá no fundo, louco 500 aqui tá bom de visão, né? Acerta Eu botei pra... Eu botei pra 600 aqui Eu acho que eu vou descer pra 500 Acho que 600 A gente tava aquela hora aqui E precisou de 600, né? Eu botei... Eu tava em 500 Aquela hora, né? Aquela hora? Silêncio, hein? Nenhum player Tá muito... Eu quero saber Cadê aquele cara lá? Será que ele fugiu? Ou tá dentro de uma casa? Deve ter subido Subido, né? Tem player aqui, hein? Tem, tem player Player sempre tem, né? Pode ser um lugarzinho bom Ó, eu tenho visão daquela rua Que vai pra delegacia Olha, cara Eu enxergando um pedaço da rua Ali na frente daquela casa Vermelha e verde Ali E a bica A bica é o principal, né? Porque você sabe que sempre vai ter gente ali Calma Faço branco O bom é que a gente tem visão lá da cidade de longe, né? Se alguém tiver vindo de eletro Você consegue pegar Ilhazinha Dá uma olhada na ilhazinha Pra ver se não tem ninguém, né? Eu sempre olho É, pra mim eu renderizo Aquela ilha Me renderizo um pouco, assim Mas roubei a desbugada Tem que aumentar a realização Nossa, se fosse o DaisyMod Aqui já tinha helicóptero voando por aqui Tinha treta já Tá, com certeza Lá o bom é que você pode usar helicóptero Pode usar o que você quiser, né? É o Epoch, né? É o Epoch, é Você pode fazer sua cabana Na sua base Pô, era uma boa Se todo mundo tivesse pra jogar Seria uma boa Ah, eu tenho arma 2 na Steam O outro aí tem também, ou não? Não, eu tenho, não Não? Eu só tenho 10 mil Só 10 mil Ah, se tivesse Dá pra todo mundo jogar Essa é uma boa Lá é facinho de encontrar carro E dá pra fazer base Lá não Dá, dá pra você Dá pra você fazer a base se quiser Fazer muro Ó o cara na rua, correndo Ó o cara lá Correndo E tchau Ele vai lá numa bica Vai lá na bica Não, não vai Pulou Não pulou Mas ele tá mais Pra minha esquerda Tá, ele tá na esquerda Ele passou correndo na esquerda Ele passou o resto Passou Tá indo pra outra cidade, acho Ou tá subindo a montanha É, o cara é Eu já tava aqui Ele tava andando por aqui já, né? Ele veio dentro Ele tá meio que paradão Aqui esperando É, ele tá esperando Se vai acontecer alguma coisa Ele sabe que nós estamos aqui também Não sabe é onde Ó o outro cara lá Ó, mais um peladinho Ó, correu lá pro outro lado Só a ferra da praia lá Ih, foi pro mar Ah, tô vendo Ah, tá, tá lá no mar Vai se matar É, ele quer nascer em outro lugar Tem como se matar na água? É, morra afogado Aí, né? Mas demora, né? Demora E tem lugar que nem morre ali Você quebra a perna Fica inconsciente Tô com uma visão ruim da delegacia Só isso É, não tô nem vendo a delegacia É Eu tô com um problema Naquele cara lá Ele não sabe onde a gente tá Mas ele pode tentar subir aqui, né? É, a gente vai escutar É, é muito difícil Vai escutar Que a arma vai ficar assim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto